Olá, Bernatico! Hoje tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha, hoje é dia de comodrama capilar com apenas uma única máscara e 12 hidratações caseiras. E para começar a nossa semaninha, eu trouxe a primeira hidratação para o nosso comodrama, nossa primeira semana. Essa semana vamos fazer um comodrama segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque é dia de hidratação, hidratação e nutrição. Então, na nossa primeira semana, a gente começa com uma hidratação. Mas antes de falar um pouquinho do nosso comodrama, nossa misturinha, já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu nesse canal? Ative esta bendita, senhorita, né? E se vocês querem saber qual é a novidade que vai pintar aqui, primeira mão, antes de todo mundo, Segue lá no meu Insta, que é o lili.buita pra vocês, tá bom? E, gente, a hidratação de hoje, se você tá com o cabelo opaco, sem brilho, sem vida, sem alma, sem nada, essa hidratação de hoje, amor, com apenas dois ingredientes e uma máscara, deixa seus cabelos... Olha o brilho, olha a leveza, olha a maciez. É uma hidratação que ajuda a derreter o cabelo. Misturinha basiquinha, hein? Basiquérrima. Gente, lembrando aqui nesse vídeo que a gente vai usar muito Depantenol. Então, qual foi a dica eu dei a vocês? Ou vocês compram aquele da Capicilin ou de farmácia, né? Mas lembrando que o de farmácia, ele é um pouco carinho. Então, vê aí um similar. Nessa misturinha de hoje, a gente tem açúcar, Depantenol e a máscara capilar, né? É aquela que eu tô usando, da Sempre Bela. Só que, nos próximos vídeos, eu vou trocar a máscara. Deixa eu explicar a vocês o porquê. Porque essa máscara da Sempre Bela, ela tá muito molinha. Ela tá muito... Ela tá aguada, pra dizer assim melhor, né? Não sei o que foi que houve e essa máscara, que era bem consistente, ela tá meio aguada. Então, a hidratação de hoje ficou muito rala, né? Então, eu troquei a máscara. Peguei uma mais consistente. Mas, vamos continuar o vídeo com a mesma máscara até terminar o comograma, né? Então, vamos lá pro nosso passo a passo, que foi simplesmente Depantenol, Açúcar e Máscara Capilar. Vem comigo! O açúcar, ele é um ótimo esfoliante. Promove brilho, maciez e alinhamento dos fios e diminui o frizz. O Depantenol contém betamina B5, que é essencial para a saúde dos fios e cicatrização e maciez e dá brilho. Gente, é só você misturar tudo muito bem aí, até que a gente consiga dissolver totalmente o açúcar. Se vocês quiserem, vocês podem levar essa mistura em banho-maria com uma colherzinha de chá de água, tá? E é só misturar tudo muito bem e, em seguida, a gente coloca aí a nossa máscara de hidratação. Eu uso sempre duas colheres. E é só misturar tudo muito bem e, em seguida, a gente coloca aí a nossa máscara de hidratação. E é só misturar tudo muito bem e, em seguida, a gente coloca aí a nossa máscara de hidratação. Bom, meus amores, vocês viram aí o resultado aí da nossa misturinha, né? Viu como é que é fácil aí, né? Só leva dois ingredientes, três com a máscara, que é o Depantenol e o açúcar. Gente, se vocês não quiserem ficar mexendo, mexendo, mexendo esse açúcar até dissolver, não precisa, tá? É porque tem gente que não gosta dos grãozinhos de açúcar que fica no cabelo. Dizem que dá mais trabalho pra poder retirar dos fios, mas eu não acho nada disso, tá? Então, se vocês quiserem dissolver o açúcar, você vai mexer ali ou colocar em banho marinha. Você vai pegar a quantidade de açúcar que você vai usar. Eu sempre uso duas colheres. Eu vou colocar uma colherzinha de água e coloco em banho marinha até esse açúcar derreter. Depois você vem com as duas tampinhas de Depantenol e mistura a máscara e deixa agir por 30 minutinhos. Finalize o cabelo como desejar, tá? Um lembrete que eu vou dar em todos os vídeos, que eu sei que tem meninas que não gostam de usar o condicionador. Gente, a gente lava o cabelo com shampoo. O shampoo, ele abriu as cutículas. Você colocou nutriente, proteína, massa nesse cabelo, nesse fio de cabelo. O condicionador, ele vai ajudar a fechar as cutículas do cabelo, pra que o cabelo receba, segure esses nutrientes, tá? Então, tem que usar condicionador sim, tá bom? Usou o condicionador, finaliza como desejar. Eu finalizei com uma escova rotativa e toca, certo? E olha o resultado desse cabelo. Gente, essa hidratação é uma hidratação desmaia cabelo. Você sente logo no banheiro quanto o cabelo está desmaiado, quanto o cabelo está macio, tá? E ainda ajuda a alinhar os fios e diminui o volume dos cabelos. Seu cabelo fica bem alinhadinho, com aquele efeito liso que a gente adora e a gente sabe que na próxima lavagem ele vai sair, tá? A hidratação é super rápida e prática. Se vocês não acharem o Depantol na farmácia ou acharem que está muito caro, compra esse da Capsulin que eu estou usando, tá, gente? Eu paguei R$10,00 nesse Depantenol, que é a vitamina B5, tá bom? E olha o resultado desses cabelos. Olha isso, cabelo bem lisinho, brilhoso, bem alinhado. Olha isso. Não está pesado, sensacional essa nossa primeira hidratação do nosso comograma. Simples e fácil, olha. Gente, as minhas pontas estão maravilhosas. As pontas agradecem. Eu estava sentindo meu cabelo bem grosso aqui nas pontas e agora melhorou bastante. O açúcar, ele dá um brilho nos fios que vocês nem imaginam. Olha isso. Olha esse cabelo. Bem bilhoso, bem sedoso. Maravilhoso, gostei muito, né? Está aqui a nossa diquinha da semana, a nossa primeira hidratação do nosso comograma, né? Que é aquele nosso comograma de uma máscara e 12 hidratações caseiras para vocês, né? A primeira da semana, hidratação aí com açúcar e Depantenol. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu avisar. Eu troquei a minha hidratação, tá? Por quê? Porque a hidratação que eu resolvi usar, ela está bem molenga. Ela está uma água, né? Então, eu resolvi aí trocar, mas eu vou usar a que eu vou... O próximo vídeo eu vou usar a que vocês vão ver, tá bom? Então, é isso aí. Se vocês fizeram, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber de vocês, tá? Qual foi a reação que teve no cabelo de vocês. E até o próximo vídeo. Dá like aí. Se inscreve no canal. Ative a sua bandida sineta, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fico com Deus. Bye. Que eu fui. E até o próximo vídeo.